Amigos, eu agora dei pra ser poeta, bom, eu realmente amo tudo isso, a arte em qualquer campo, em qualquer lugar, é a minha vida, ela acompanha o amor que também é a minha meta, é a minha existência. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês um poema de Fernando Pessoa, um grande poeta da minha terra, português, e que se revelou realmente uma figura maravilhosa, sensacional. Então, vai lá. É, amei-te por te amar, eu sou a ti, eu não via, eras o céu e o mar, eras a noite e o dia, só quando te perdi é que eu te conheci. Quando eu te tinha diante do meu olhar submerso, não eras minha amante, eras o universo. Agora que não te tenho, és só do meu tamanho. Estava-me longe na alma, por isso eu não te via. Presença em mim tão calma que eu a não sentia. Só quando o meu ser te perdeu, vi que não eras eu. Não sei o que eras, creio, que o meu modo de olhar, meu sentir, meu anseio, meu jeito de pensar, melhor, eras minha alma fora do lugar e da hora. Hoje, hoje eu busco e te choro. Pode, por te poder poder e achar. Não sequer te memoro, como te ver a amar. Nem foste um sonho meu, por que choro eu? Não sei, perdi-te e és hoje real, no real. Como a hora que foge, foges e tudo é igual. A si próprio e é tão triste, o que vejo que existe. Que és, fitício, em teu tempo parado, foste o cíclico, que quando em fé fechado não sentia e hoje sinto, que acordo e não me minto.